Agora tem outras informações aqui para a nossa região no nosso tradicional giro de notícias. No sábado tem a Olimpíada Brasileira de Robótica em Criciúma. O evento com entrada gratuita vai ser no Ginásio 2 do Colégio Sátiki. A competição vai reunir estudantes de todo o estado. O propósito da Olimpíada é despertar o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática por meio da robótica. O Hospital São José de Criciúma agora faz parte do projeto Hospitais Saudáveis. A ação é uma organização não governamental que promove o conhecimento e mobiliza pessoas e instituições em prol da sustentabilidade do setor. Este ano, o Hospital São José também foi reconhecido pelo Ministério da Saúde e Tribunal de Contas da União como um dos hospitais mais eficientes do país. A Escola Profissional de Sara tem pela primeira vez um curso técnico de soldagem exclusivo para mulheres. A turma conta com 22 alunas. O curso é uma parceria entre o Governo Municipal, o Senai e a empresa Librelato, onde acontecem as aulas. Totem, que oferece água quente, natural e gelada de graça, foi instalado no Calçadão, em Araranguá. A água está disponível para a população e também para os pets. O equipamento funciona por meio de pedais e botões de segurança. E para os animais, tem uma vasilha na parte inferior. E para os animais, tem uma vasilha na parte inferior.